Olá pessoal, eu sou Flávio Guimarães, cidadão são franciscano, muitos me conhecem como gestor do Senai e também gestor do sistema FIEP. E ontem, em 19 de março, fui convocado por empresários de Petrolina, que representam também a FIEP. E nessa reunião que abrimos espaço da FIEP, com número reduzido de pessoas e seguindo o protocolo de segurança, recebemos um infectologista renomado, como também uma médica, e ambos atuam na Unimed, como também no hospital universitário, e os relatos são preocupantes. Precisamos nos cuidar. O Covid-19 chegou na região e pode levar muitas e muitas vidas. A estrutura hospitalar não comporta um pico de contaminação, as autoridades estão buscando a compra de respiradores, porém a aquisição está muito complicada. E ontem, na reunião, por decisão e também pela liderança dos empresários presentes, nós asseguramos a alocação e chegarão nos próximos dias 14 respiradores, a valores significativos. E essa campanha que intitulamos ontem Respira a Vida, Respira a Vida, objetivará o quê? O levantamento de recursos, tá? Para pagar a alocação desses 14 que já contratamos ontem, mas que consigamos chegar ao final na alocação de ao menos 25 respiradores que irão salvar muitas vidas aqui na região. É uma causa nobre. Por trás dessa minha fala, existem pessoas sérias, voluntariosas, cidadãs, dedicadas, que estão fazendo o seu melhor para salvar vidas. Então, ontem, na reunião, sentimos...